Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao meu canal. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais. Vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar de uma obra-prima de Nishane e dois super lançamentos da Nuanciello. Estão preparados? Então bora lá! Então aqui está a linda apresentação do Ani de Nishane. Extrate Parfum. Aí ele abre assim. Puxa aqui. E tem essa cartinha aqui. O perfume fica preso aqui na caminha. O frasco tradicional, parecido com o do Rassivar. Líquido bem escuro. Morrifador. Então o Ani de Nishane tem na sua pirâmide olfativa a bergamota, gengibre, pimenta rosa e notas verdes. No corpo, cardamomo, groselha preta e rosa turca. E no fundo, a baunilha, o benjoim, o sândalo, o cedro, o patchouli, o amba cinzento e o almisca. Eu quero rapidamente abrir um parêntese aqui para falar sobre a bergamota, que ela por si própria é um perfume. Eu tenho aqui a olfateca do Fábio Navarro, que tem as matérias-primas isoladas. Então eu vou pegar aqui o número 1, que é a bergamota. Já abri aqui, mergulhei a fita olfativa. É simplesmente delicioso. A bergamota traz tipo como se fosse uma nuance cítrica. Lembrando mais ou menos ali um limão, entra um limão junto com uma tangerina, mas não é nenhum e nenhum outro, mas tende um pouco mais para esse lado do limão, tá? Essa nota normalmente é utilizada em praticamente 99% dos perfumes como nota de transição. Ela acaba expandindo bastante, ela é volátil, não dura durante muito tempo. E aqui ela se comporta desta forma. Cítrica, trazendo até de uma certa forma um toque levemente esverdeado, como se fosse ali uma casca da própria bergamota. Mas esse aspecto passa rapidamente. Aqui ela ainda é acompanhada de notas verdes, mas também com uma faceta especiada fresca, através da pimenta rosa e do gengibre, que são simplesmente fantásticos. Este momento fresco, cítrico, aromático, trazido por essas notas, acaba sendo acompanhado de uma faceta frutada, que no perfume original é representado pela groselha preta e traz assim aquela sensação gostosa, mas que logo vem acompanhada de uma baunilha extremamente majestosa, adulta, nada infantil, com bastante imponência e muita qualidade. Continua de uma forma bem densa, sendo acompanhada por uma rosa trazendo um aspecto floral, mas bem secundário. Muito mais para trazer camadas para o perfume e em seguida um acorde amadeirado, levemente cremoso, com um fundo almiscarado, que acaba finalizando a orquestra de forma perfeita. E ainda sobre o Anid Nishani, acabei revisitando ele e utilizando semana passada, e é incrível o quanto esse perfume é agradável, chama a atenção e é notado por todos. Eu passei ele por volta das 15 horas, durante o dia inteiro as pessoas comentaram que perfume é esse, poxa, esse perfume está bem gostoso. Eu apenas borrifei 5 vezes. Ao final do dia, às 21 horas, eu acabei saindo e alguns alunos estavam atrás de mim, e eles comentaram, nossa Léo, seu perfume ainda está projetando bastante. Eu já não estava sentindo mais, mas o perfume continuava exalando para as outras pessoas, então, para que vocês saibam que ele é uma fragrância muito poderosa, que tem uma cilagem excelente, projeta por mais de 3 horas e tem uma fixação por volta de 10 horas. É aquele perfume muito elegante, sexy, sedutor, para encontros românticos. Pode ser sim utilizado como assinatura, mas acredito que em climas mais amenos, com temperaturas mais invernais, ele ficará com certeza melhor. E aí, já ouviu falar na Imperial Splits? Ainda não? Está perdendo tempo, hein? É uma empresa especializada em perfumes de nicho e também designers. Eles trabalham com fracionamento de perfumes, então vocês vão poder entrar lá no grupo, olharem quais os perfumes que semanalmente eles têm à pronta entrega. Você não vai ter que ficar esperando, sei lá, 10, 20, 30 dias, 40, às vezes até 2 meses, para ter aquele perfume que você sempre sonhou em conhecer na sua coleção. São frascos lindíssimos, vou mostrar agora para vocês. Olha só, tudo com bastante esmero, muito capricho, a tampinha personalizada, tá? Então vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Entra lá no Pé de Temporão. Aqui está a apresentação do Anunciello, dos perfumes que são inspirados em lixo. O frasco com o corino, né? O borrifador vocês provavelmente já conhecem. Assim que a Anunciello lançou o Edai e eu vi que a referência olfativa era o Anid Nishani, eu já fiquei bastante ansioso, porque é um dos perfumes mais gostosos da minha coleção. Está ali entre os top 5 melhores perfumes, como no quesito agradabilidade, que me faz me sentir bem. E sabendo que a Anunciello tem uma qualidade de matérias-primas excelente, está sempre nos entregando projetos de altíssima qualidade e bastante similaridade, então já fiquei naquela, né? Por esse motivo eu acabei utilizando o Anid na semana passada. Assim que esse perfume chegou, ele veio junto a vários outros, mas eu confesso que eu fiquei bastante apreensivo e querendo logo dar uma borrifadinha. Na hora que eu fiz isso, no meu braço, os meus olhos já encheram e eu já fiquei com aquela sensação de felicidade. Que sem comparar lado a lado, o perfume saiu com muitíssima similaridade. Muitíssima mesmo. E o que a gente mais gosta, né? Em empresas de contratipos, em perfumes inspirados, é exatamente isso. Trazer uma similaridade muito alta, com bastante qualidade. E pela forma que ele estava exalando com apenas um borrifado, logicamente não se pode tirar conclusões antecipadas. Mas parecia que seria uma bombinha. E eu vou dividir pra vocês dois tipos de utilização do perfume. Aquela primeira que foi de forma isolada, sem fazer a comparação lado a lado com o original, que me trouxe todas as sensações que o Ani entrega, sabe? Aquele lado cítrico mesmo, bem gostoso, confortável, com aspectos frescos e que vai evoluindo para um lado furtado. Parece que na pirâmide olfativa do Edad não tem a groselha preta. Mas eu pego essa nuance frutada de forma evidente aqui. Também vai evoluindo para aquele lado baunilhado, que é de fato a espinha dorsal do perfume. O fundo é levemente amadeirado, cremoso, com fundo almiscarado. Só que agora vamos para a comparação lado a lado. Porque isso daqui é a experiência que a maioria de vocês vai ter. Talvez vocês tenham sentido o perfume de Nishane uma vez apenas na vida, ou utilizado há muito tempo atrás. Então a percepção que você terá é de fato estar sentindo algo muito, muito, muito similar. Alguns talvez até tenham a percepção de estar de fato utilizando o Ani. Só que lado a lado a gente pega algumas nuances diferenciadas, né? Algumas coisas que se assemelham um pouco mais. E outras que nem tanto assim. Mas eu tenho que enfatizar que é somente lado a lado. Pode ser que a maioria das pessoas, como eu já disse, não sintam diferença alguma. Principalmente pelos motivos que eu já mencionei. Então é até complicado dizer isso, mas assim, a maior diferença, que não é tão grande assim, está mais ali na saída. Que são aspectos que são percebidos se você ficar comparando de fato lado a lado. Esse lado cítrico do edar, ele traz uma citricidade um pouco maior e com aquele aspecto verde da casca da bergamota, também com um pouquinho mais de evidência. Mas gente, é assim, são semelhanças altíssimas e diferenças pequenas. De fato ficou um projeto muito bom. Ele vai evoluindo, trazendo ainda o lado da pimenta rosa, junto com o gengibre, que traz esse frescor, aquele conforto. Em junção também do lado frutado, que na pirâmide olfativa diz que não tem a groselha preta, mas eu sinto essa nuance frutada. Vindo acompanhada da baunilha, que neste ponto, gente, ele já praticamente fica assim, muito parelho ao perfume original. Eu ainda ressalto que traz, se você for bem chato, um toque um pouquinho menos frutado e um pouquinho menos adocicado do que o perfume de Nishane. Mas à medida que vai evoluindo, vai se seguindo, trazendo o acorde da rosa, trazendo aquele lado do floral, mas bem secundário, o acorde também amadeirado, com o sândalo ali, trazendo uma certa cremosidade, e o fundo almiscarado, está tudo aqui. A Nuanciero conseguiu alcançar praticamente a perfeição com este perfume inspirado, entregando ainda o plus de ter excelente desempenho, com uma projeção de mais ou menos duas horas a mais, e uma fixação por volta de nove horas. Ele cabe em todas as ocasiões que o perfume de Nishane pode ser utilizado. Eu acho que talvez este daqui possa ter um pouquinho mais de versatilidade, mas cabe mais a você, de repente, dar uma borrifada, dar duas, três, se você quiser utilizar como assinatura, que não acho que seja muito a proposta do perfume. Mas você pode testar. De fato, ele ficou excelente, a similaridade maravilhosa. É mais um perfume que a Nuanciero acertou na mosca e eu fiquei muito contente com ele. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.